Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Aqui tá bombão, aqui é Fábio o garotão, as mina piram e começam a dançar, vem comigo novinhas e vamos, vamos varriar, a peça tá doideira e pode, pode balançar, vem, vem, vem comigo dança, vem comigo dança, aqui é Fábio o garotão, bora, bora swinga, vem comigo dança, vem comigo dança. As na minha pira com a caixa de ojibá, vem comigo dança, vem comigo dança, aqui é Fábio o garotão, vem comigo dança, vem comigo dança, toca o sanfonado e pras meninas dançam. Eita swing gostoso Aqui tá bombão, aqui é Fábio o garotão, as mina piram e começam a dançar, vem comigo novinhas e vamos, vamos varriar, a peça tá doideira e pode, pode balançar, vem comigo dança. Vem comigo dança, aqui é Fábio o garotão, bora, bora swinga, vem comigo dança, vem comigo dança, as novinhas e a pira com a caixa de ojibá, vem comigo dança, vem comigo dança, aqui é Fábio o garotão, vem comigo dança, vem comigo dança, bota no doce, pancadão no bolinho. É forró, garotos.com E essa é pra dança bem agarradinho Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio, foi difícil mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado, larga dele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei, mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez escuraço, me jogou na corda bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso, você só tá curtindo e eu me envolvendo No seu coração só quero despejo É garotos.com, meu irmão Mais romântico e dançante Oi, eu resolvi ouvir o seu áudio, foi difícil mas deixei o meu orgulho de lado Sei que pra você é muito embaçado, larga dele de uma vez, mas eu não sou o culpado Entrei em campo proibido e me arrisquei, mas quando perguntei me disse que ele era ex Eu entreguei meu coração, você fez escuraço, me jogou na corda bamba, me fez de palhaço Não me procure mais, porque pra mim tá tenso, você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito, no seu coração só quero despejo Não me procure mais, porque pra mim tá tenso, você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, porque não tem mais jeito, no seu coração só quero despejo Não me procure mais, você só tá curtindo e eu me envolvendo Não me procure mais, no seu coração eu só quero despejo Carotos.com Parei de beber, já faz uns dois dias, tá difícil demais O doutor me falou, se eu fico tá fraco, ele não vai aguentar Mas o que eu vou fazer, se eu vivo na pinga, ela que me distrai E se hoje eu beber, não dá nada porque o doutor não vai ver Então só hoje pode Só hoje pode no churrasco com os amigos, na voade, no barzinho, no forró do garotão Só hoje pode ouvir no moda com as mina, lá na beira da piscina, moda com pinga combina Só hoje pode ter truco lá na vani, já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode se eu fico não aguentar, mande o samombi buscar, Deus querendo vou parar Só hoje pode Parei de beber, já faz uns dois dias, tá difícil demais O doutor me falou, se eu fico tá fraco, ele não vai aguentar Mas o que eu vou fazer, se eu vivo na pinga, ela que me distrai E se hoje eu beber, não dá nada porque o doutor não vai ver Então só hoje pode Só hoje pode no churrasco com os amigos, na voade, no barzinho, no forró do garotão Só hoje pode ouvir no moda com as mina, lá na beira da piscina, moda com pinga combina Só hoje pode ter truco lá na vani, já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode se eu fico não aguentar, mande o samombi buscar, Deus querendo eu vou parar Só hoje pode ter truco lá na vani, já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode se eu fico não aguentar, mande o samombi buscar, Deus querendo eu vou parar Só hoje pode ter truco lá na vani, já ligaram pra nós e vou beber até cair Só hoje pode se eu fico não aguentar, mande o samombi buscar, Deus querendo eu vou parar Só hoje pode É forró Eu tava lá em casa com as novinhas tomando uísque gelo e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando, elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Eu tava lá em casa com as novinhas tomando uísque gelo e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando, elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Tudo peladinha e me foram sarrando Tudo peladinha e me foram sarrando E depois da sarrada eu vou te falar O que aconteceu cê não vai acreditar E depois da sarrada eu vou te falar O que aconteceu cê não vai acreditar As novinhas bebidas começaram a sentar Sentar, sentar, sentar As novinhas bebidas começaram a sentar E pra cantar comigo ele, o cantor do velho barreiro Chega pra caixa Vai, vai, vai Eu tava lá em casa com as novinhas tomando uísque gelo e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando, elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando Eu tava lá em casa com as novinhas tomando uísque gelo e elas caipirinha E o negócio foi, foi esquentando, elas ficaram bebendo e a roupa foi tirando E tudo peladinha e me foram sarrando E depois da sarrada eu vou te falar O que aconteceu cê não vai acreditar E as novinhas bebidas começaram a sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar E as meninas bebidas começaram a sentar Vai, vai, vai Olha, Fábio Galantão Muito misturado, é nóis Valeu, Jaison O Fera É nóis, viu? E essa é pra dançar bem agarradinho É forró Garotos.com Garotos.com Você não quer saber mais do meu amor Você não me quer mais Os dias lindos que comigo passou Você deixou pra trás Eu não aguento, eu vou enlouquecer É demais essa solidão Essa falta que você me faz faz doer no meu coração Por isso volta Só com você Meu amor volta Meu amor volta O nosso amor não pode acabar assim não E pra dançar bem agarradinho E pra cantar E pra cantar comigo Faz faz doer no meu coração E pra cantar com você Meu amor volta Meu amor volta O nosso amor não pode acabar assim não Por isso volta Só com você Só com você Meu amor volta Meu amor volta O nosso amor não pode acabar assim não Valeu Fábio e o garotão Garotos.com Claro que tamo junto Valeu Thiago e o Jonathan É nóis E pra cantar com você É forró Garotos.com Garotos.com Vai Uma rocha bem gostosa aí Mais ou menos assim E toda hora É hora de beber O meu esporte preferido Dá pra perceber A gente toma de todas Não tem escolha não Depois aumenta o volume O meu paredão E minha mãe Já fica preocupada Porque eu saio na sexta Só tô de volta na quarta Ela acha amanhã Que eu tô na competição Levantamento de copo Eu sou o campeão Vai Piriteiro Piriteira Academia é um bar O meu esporte é ficar bebo Piriteiro Piriteiro Agora eu tô na piscina Mas é nadando em dinheiro Piriteiro Pi, pi, piriteira, academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo Pi, pi, piriteira, pi, pi, piriteira, agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Aqui é Fábio Garotão, em levantamento de copo, eu sou o campeão, meu irmão Blackstone, vai, chum! E toda hora é hora de beber, o meu esporte preferido dá pra perceber A gente toma de todas, não tem escolha não, depois aumente o volume do meu paredão E minha mãe já fica preocupada, porque eu saio na sexta e só tô de volta na guarda Relaxa manhã, que eu tô na competição, levantamento de copo, eu sou o campeão Vai, vai! Pi, pi, piriteira, pi, pi, piriteira, academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo Pi, pi, piriteira, pi, pi, piriteira, agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro Pi, pi, piriteira, pi, pi, piriteira, academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo Pi, 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 piriteira, agora eu tô na piscina, mas é nadando em dinheiro E minha mãe já fica preocupada Porque eu saio na sexta, só tô de volta na quarta Relaxa, maninha, que eu tô na competição Levantamento de cor, eu sou o campeão O Piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, agora eu tô na piscina Mas é nadando em dinheiro O Piriteiro Academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo Piriteiro, piriteiro, agora eu tô na piscina Mas é nadando em dinheiro, meu irmão Piriteiro Academia é o bar, o meu éporte é ficar bebo Legenda Adriana Zanotto